O coroamento das atividades intelectuais de Lúcio Prado veio com a posse dele na Academia Sergipana de Letras no ano passado. Neste bloco, ele fala da ASL, do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores e do blog que mantém na Infonete. Primeiro foi, como eu falei, no movimento de apoio cultural da Academia Sergipana de Letras. O movimento cultural foi fundado por Antônio Garcia, que era o meu sogro, e eu acompanhei esse processo de fundação, a crítica que ele recebeu pela fundação desse movimento, que achavam que iam criar uma reserva técnica para ocupar a Academia. Ficavam aquelas pessoas ali, todo mundo morre, morre um, morre um, a gente já vai sumir. Mas você foi uma crítica, na verdade, foi mais uma coisa assim, para maltratar, porque a verdade era dinamizar a própria Academia, que estava meio parada. Os velhinhos ali sem produzir muita coisa. E chegaram os jovens do MAC, como Marcelo Ribeiro, como Marlene Galumbi. Todo esse povo passou por esse movimento cultural. Marcos Almeida. É evidente que todos eles se tornaram acadêmicos, posteriormente, foram morrendo e foram entrando. Mas é a vida, não é assim? E dinamizou, democratizou a Academia, o MAC. Então, hoje, por exemplo, nas sessões da Academia, está a gente lá e está o MAC presente, debatendo também, tem voz. Só não tem um voto na hora das questões da Academia. Mas isso aumenta a participação da Academia na sociedade, com as recentes criações, inclusive, das várias Academias do interior. Tudo isso é importante, não é? É a Academia de César de Leite, a de Aracaju. Então, tem a de Aracaju, que foi fundada. Aí você tem Itabaiana, você tem Lagarto, você tem do Alto Sertão, não é? Você tem várias Academias de Estância, enfim, fundadas. Então, eu entrei no MAC, na cadeira de Augusto Leite, que é o fundador dessa casa, o doutor Augusto César Leite. Depois do MAC, então, com dois anos, depois do MAC, surgiu uma vaga na Academia de Letras, eu assumi. Lá, numa disputa danada, porque o meu concorrente era do ramo, não é? Doutor Saracura, danado, escritor, muito livro publicado, excelente escritor, recomendo, inclusive, os livros dele. Não foi fácil, não. Foi uma disputa, mas foi uma disputa franca, leal. Eu consegui êxito. Logo depois ele entrou na vaga seguinte, o Saracura, que é um nome que engrandece também a nossa Academia de Letras. Escrevi o dicionário biográfico, é uma obra inédita, nacionalmente, essa dicionária, ele está nas melhores bibliotecas das universidades, inclusive no mundo ela está distribuída também, nós temos uma rede de distribuição que serve de referência. O Instituto Histórico também foi um passo praticamente automático. Meu pai era do Instituto Histórico, também, e eu sou membro associado do Instituto Histórico. Sempre quando posso, também estou lá nas sessões, hoje, comandada pelo vibrante professor intelectual, escritor Samuel Buquerque. Histórico Histórico e instituição também que, com relevantes serviços prestados à cultura e à história de Sergipe. Então, resolver essa questão dos limites, está me preocupando que a Bahia está querendo tomar parte da gente de novo e é importante que a sociedade civil também se manifeste nesse negócio que parece que a Bahia está querendo tomar nosso pedacinho aí mais. Já foi discutido na Assembleia, né? Acho que já está indo para a votação. Então, isso preocupa, né? Porque a gente é tão pequenininha que quer tomar mais um pedacinho da gente. Isso é uma questão que o Instituto Histórico vai ter que também levantar essa questão, essa polêmica. Então, essa participação é importante. Eu tenho participação também na parte artística da música. Eu gosto de participar. E não esquecemos da coisa mais importante de falar, meu bem. Foi o Sobrames, que é a entidade que eu comando hoje, né? É a Sociedade Brasileira de Métricos e Escritores. A bandeirinha da Sobrames, aqui, ó, bonitinha. Sociedade Brasileira de Métricos e Escritores, Sergipe, que eu sou presidente dessa entidade agora. Essa entidade foi fundada aqui no ano 2000, mas nacionalmente já tem 50 anos. Qual é a finalidade dela? Ela agregar numa confraria os métricos que escrevem. Parece um paradoxo, porque todo métrico escreve. Por natureza da profissão, o médico é escritor, porque ele escreve prontuários. Ele escreve evoluções clínicas, trabalhos científicos, lê muito. Em tese, o médico é um escritor. Só que a Sobrames explora o lado da literatura não científica. Da questão artística mesmo. Nós vamos procurar o médico contista, cronista, poeta, que faz prosa poética, que são poucos, são muitos. Eu acho que, às vezes, é uma forma até de você contrapor ao exercício da profissão do médico. É um exercício muito complexo, difícil, de risco. Você anda como um equilibrista entre dois prédios ali, com aquela vara, se equilibrando a vida toda. Se você tiver um deslizezinho, você pode ir embaixo. Às vezes, até por uma coisa que não é culpa sua. É um imponderável que, às vezes, ocorre na medicina. A medicina não é uma atividade que você promete um resultado satisfatório, um final feliz. Às vezes, acontece o insucesso. E, às vezes, o insucesso da medicina é a perda de uma vida humana. Então, o médico anda muito numa linha tênue. Tanto que o número de suicídios entre médicos é grande. Entre estudantes, a medicina é grande. Se a gente tem um grande número de suicídios, né? O Itabaiana é o maior lugar que tem mais suicídio. Não digo, eu estou me referindo de modo geral. Mas, assim, é uma profissão muito desgastante. E o fato de você militar no lado artístico, pode ser pela música, pode ser pela literatura, pode ser pela fotografia, pelas artes plásticas, pela dança. É uma forma, um pouquinho, de você compensar esse estresse. E aí, o que eu lhe digo, é muito gratificante. Você exercer medicina com arte, né? Você exercer o teu dom artístico, o dom da medicina, que é o nosso lema da Sobranis. Os dons, quando se encontram, são eternos. Esses dons. Medicina e arte. A gente pode fazer um milhão de medicina e pode fazer uma boa arte. Então, nós estamos realizando saraus, musicais temáticos. Realizamos semana passada um sarau maravilhoso, no forró. Você está convidada para o próximo. Fizemos o velho Chico, lá no Xinguó, foi maravilhoso, um sarau. Enfim, a gente procura sempre fazer, unir os médicos que têm esses talentos, essas aptidões artísticas, as suas várias tendências, nessa confraria. Então, nós temos 60 associados. Então, eu estava com uma série de artigos, sem publicar, foi quando surgiu o convite. Logo quando a Infonet montou um portal e montou o grupo de blog, eu recebi o convite para fazer. Eu confesso que eu fiquei um pouquinho preguiçoso de um tempo para cá. Eu não estou com mais aquela regularidade de escrever, né? Infonet também, muita coisa. Mas agora mesmo, eu tive essa homenagem a doutor Ranufo, eu escrevi um artigo. A Academia Nacional de Medicina fez 188 anos, é a mais antiga instituição do Brasil. A Academia Nacional de Medicina fica no Rio de Janeiro. Ela começou como a Academia Imperial de Medicina. Dom Pedro II foi lá, menina ainda, antes da maior idade, na fundação dela. E depois voltou e era um dos maiores frequentadores da academia. Não era médico, mas sabia medicina mais do que muito médico. Ele sabia tanta medicina, que quando ele visitava a faculdade de medicina, ele sabatinava os professores. Dom Pedro II, você acredita nisso? É verdade. Então, Dom Pedro II tem uma cultura grande, vasta, uma pessoa impressionante. Inclusive, em outras áreas, fotografia e tudo. E aí, eu estava falando da Academia Nacional de Medicina, e fiz um artigo. Que eu digo, esse artigo, vou fazer o que com ele aqui? Aí, me lembrei que no portal, aí publiquei no portal, você disse, nunca mais, escrevi aqui uma coisa. Mas está lá, tem muitos artigos, desde 2006, parece, 2005. E a InfoNet é bem organizadazinha. Eles têm lá, bem arquivada, por página, por data. Eu estou criando também o meu espaço, o meu, não sei como é que chama, um site, alguma coisa, onde eu vou botar todas essas minhas atividades também, para facilitar, porque às vezes procuro um artigo e você não sabe localizar. E lá, o portal InfoNet me orgulha muito de fazer parte ali, porque ali tem pessoas também muito brilhantes, né? Eu sou o mais simples de lá do grupo, mas tem gente famosa lá, eu fico muito feliz. Ficamos por aqui. Até o próximo Memórias do Poder. Transcrição e Legendas Pedro Negri